Diz, um, dois, três, quatro Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu nem sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se eu frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Tudo que me importa agora é O que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se eu frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Tudo que eu tenho Rendo aos Teus pés A mais ninguém Eu creio sim Eu tirei meus fracassos E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Sem que eu nem sinta assim Diz que forte sou Quando afraquece em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a Ti E eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim